Portal Forrozão do Madeira Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo, lance proibido Que o pai tá gamado em você Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo, lance proibido Que o pai tá gamado em você Olha tu vai sentar pro pai, vai Vai sentar pro pai, vai Vai sentar pro pai, vai Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo, lance proibido Que o pai tá gamado em você Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo, lance proibido Que o pai tá gamado em você Olha tu vai sentar pro pai, vai Vai sentar pro pai, vai O TACO CINEMERA SHOW Rubem Estúdio gravando tudo ao vivo Portal Forrozão do Madeira